Galera, estou aqui para gravar o último, o último, sim, o último vídeo, do Egito Antico, a última fase. Por isso eu até comecei o vídeo aqui, porque o vídeo vai ser meio curto, mas vamos lá. Chefão, em 3, 2, 1. Vamos lá, chefão, vou derrotar o Dortoso, não, eu acho, vai de perto. Simbora, já coloca as plantas, tem que aproveitar, ele não mudou de lugar, aproveita. Aí ele muda, mudou com o picô. Onde ele vai pular? Aqui? Coloca aqui para dar soco. Coloca mais a linha, só bem, vou acelerar. Ih, perdi a linha. Coloca aqui, porque provavelmente ele vai subir. Aproveita. Quem não coloca. Coloca mais? Pelo menos, isso. Agora... Coloca mais para dar soa. Coloca mais! Coloca menos. Coloca mais. Coloca mais. Coloca mais. Só duas! Não dos quatro zumbis! Ótimo! O que espera? Coloca aqui, coloca aqui, usa aqui, usa aqui! É muito dano! Eu acabei de colocar do porvilha! Meu Deus! É muita vida que tá tirando! Muita vida! Coloca aqui! Coloca aqui! Coloca aqui! Tá dando! Acelera! Coloca aqui! Isso! Limpa essa linha! Agora que eu venho aqui! Peraí, acho que eu vou congelar todo mundo! Coloca aqui! Coloca aqui, rápido! Ótimo! Tipo gelado Empolinha, tá ótimo Já pegou adubo É o fim E a vitória E a chave Para o próximo mundo A chave para o mar Dos piratas Eu falei o vídeo a ser bem curto Ainda mais que Não é tão difícil esse doutor zumbão Vamos agora Para os mar dos piratas Na época de 1679 Isso no próximo vídeo Ainda tem todos esses mundos Isso aqui vai ser difícil Isso aqui vai ser difícil esse mundo Mais uma quantidade de fases Nada demais Tem uma pinhada aqui para coletar Porque terminamos Porque terminamos Mundo Planta para o pá Muita planta Mas muita planta Melhora 30 de dano 400 de resistência Tira só o duplo também Falta muito Agora tem 8 plantas Para liberar nesse mundo Ai Esse já demorou Um ano passado Já foi difícil Imagina o próximo E também essa quantidade de planta Lembrando Esses foram os zumbis Que a gente viu No primeiro mundo Zumbi normal Dois dito antigos Zumbi do cone Dois dito antigos Zumbi do balde Dois dito antigos Zumbi da bandeira Dois dito antigos O zumbi que pega os sonhos Dois dito antigos Zumbi camelo Esse zumbi chato O zumbi que coloca a cova Que é mais chato ainda O zumbi do caixão Do dito antigo Que é chatinho O zumbinho do dito antigo O gigante do dito antigo E a esfinginadora zumbu Ainda faltou muito zumbi Os troféis Foram o sol reforçado Com mais que mais 25 sóis Adubo reforçado Mais o espaço de adubo E por enquanto só Tem também o troféu Do dito antigo E a chave do mar dos piratas Mas pelo visto Nesse mundo É só isso É o edito antigo Gostaria que tivesse Mais alguma coisa No edito antigo Sim Talvez fase extras Seria ótimo Ter fase extras Ainda mais que Seu espaço Faz 25 fases E pronto Mas talvez Eu jogue a pirâmide Da perdição Em algum vídeo Como o vídeo Ficou pequeno Pequeno Vamos jogar aqui O apinhato Não parece ser tão difícil Nem tão fácil E acelera Já está vindo a primeira onda Coloque esse feijão Aqui Coloque o milho Aqui Protege a linha gigante E já vou perder a nossa Perdi a nossa Calma o cabecinho da nossa Já perdi outra Aí não dá O Zubi está passando Aí não dá Tô querendo segurar Mais ou menos Pegou a dúvida Pega outra dúvida Congela Todo mundo Nossa Agora o que eu vi Que eu estou perdendo Ali na linha de baixo Quase que eu perdi De vez Na outra Só tenho esse O Zubi É um dos Me desculpeu Não Não Vem passar Vem passar Perdi um corte De grama O Zubi O Zubi Coloque Aqui atrás Usa Tens Se foi um Já se foi um Congela Ótimo Perdendo Só um cortador De grama Eu vou Bater na tela Tudo bem Conseguimos isso Mas agora sim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Deixa o like Se inscrevam no canal O chefe O chefe Tava inteiro ali Lembrando Vejam os outros vídeos Do canal Se inscrevam De novo Confiram Se o youtube Não tirou Sua inscrição Confiram Se você já Mandou Para seus amigos Que conhecem Plantas vs Zombies O vídeo Tchau galera Fui Tchau